Oi pessoal, hoje eu vim fazer o vídeo resenha da palheta mais incrível do mundo A Naked da Urban Decay Eu vou falar pra vocês como que ela vem, aonde eu comprei, quanto eu paguei, as cores, enfim Então se você tá interessada em comprar essa palheta e saber um pouquinho mais, é bem legal assistir o vídeo Ela vem nessa caixinha, na verdade é um pacotinho, ela vem aqui dentro assim E aqui do lado de trás, vem mostrando, deixa eu tirar dessa caixinha de plástico, porque senão vai dar reflexo Isso aqui que tem dentro que vem mostrando as cores é um papelão A palhetinha vem aqui encaixada e dentro daquela caixinha de plástico Então aqui ela vem todas as cores da palheta, com o nome aqui embaixo, todas as cores E aqui também vem mostrando os ingredientes usados, se alguém tiver alguma alergia é bom dar uma olhadinha aqui Talvez no site que você tá interessada em comprar, eles tenham essa descrição dos ingredientes Aqui também fala um pouquinho sobre as sombras, o que inclui na palheta, a maneira de combiná-las E é bem legal, é bem tranquila a palheta É uma palheta que já vem dividida em cores, assim, pra você usar nos looks É bem legal, vou mostrar pra vocês Ela vem assim, ela é toda de veludo, ela é linda Ela vem nesse... não é um casezinho, ela vem nesse suporte, assim, de veludo E você tira a palheta daqui E aqui você pode guardá-la depois E ela também vem esse mini prime potion Esse é aquela cor normal Cor de pálpebra mesmo, tá vendo? Eu tenho o douradinho que eu já mostrei pra vocês E esse é aquela cor rosadinha de pele, normal É bem... bem usável, não altera em nada a cor das sombras Esse aqui é o mini, ele vem de brinde quando você compra a sua palheta A palheta, ela é assim Ela é fininha Ela tem um dedo mais ou menos de espessura E ela é todinha de camurça, assim Ela é todinha revestida de camurça Exceto aqui Que aqui vem falando um pouquinho mais sobre a palheta Dimensões das sombras, aonde é feito e tal E quando você abre, ela tem tipo um imã Que assim, é bem... Bem suave o imã, ele não prende muito Então não é difícil de abrir E aí aqui tem a disposição das cores Vou tentar tampar o espelho Ela também vem um pincel Esse pincel é muito bom É um pincel de cerdas sintéticas Ele não é um pincel tão usável na maquiagem por mim Eu praticamente não uso pincel de cerdas sintéticas, assim Mas ele é um pincel bom Porque ele é um pincel pesadinho Ele é um pincel que vem escrito aqui Urban Decay É um pincel bem... Bem... com bastante qualidade Assim, um pincel a cerdas dele É bom pra aplicar Mas não dá pra você esfumar Porque ele é bem fininho E ele não tem muita utilidade pra mim na hora da maquiagem Eu uso ele mais pra depositar a sombra Depois eu uso algum mais fofinho de cerdas natural Pra dar uma esfumada E o que eu disse pra vocês da palheta é o seguinte Ela vem... todas as cores aqui As 12 cores E elas vêm dispostas na palheta De maneira que você consiga juntá-las e fazer um look Por exemplo Essas quatro primeiras Você usa ela pra fazer um look Aqui Um look mais neutro Com pouco brilho E pouquinho a cor Aí aqui você usa pra fazer um look Mais dourado Com um pouquinho mais de brilho E... Marrom talvez E aqui você usa pra fazer um smokey eyes Mais escurinho Usando o azul e o preto Então a palheta ela te ajuda muito Fazer os looks Porque ela já vem disposta assim Em quatro looks Mas você pode, claro Misturar um pouquinho daqui Com lá Assim Da manhã que você quiser Eu tô usando um look Hoje feito com a palheta Eu usei Cores desse primeiro grupo Dos três grupos Desse primeiro Desse segundo Desse terceiro grupo Pra fazer o look que eu tô usando hoje Vai ter tutorial mais pra frente Então calma aí Eu já gravei Só que no tutorial Tô usando um outro batom Tô usando um batom mais escuro E eu resolvi passar esse rosinha Pra vocês verem Que dá pra mudar o batom E com isso mudar a maquiagem inteira É... O que eu queria falar pra vocês também É que as sombras são muito macias Elas são super macias E super pigmentadas Eu vou pegar uma aqui pra vocês Por exemplo Essa aqui Assim Você passa o dedo aqui assim Dá pra ver que ela pegou muito o brilho Ela pega muito Até essa daqui Essa daqui é a Naked Ela não tem tanto brilho assim Mas ela pega muito a cor Tá pra ver? E eu vou pegar também Essa pretinha aqui Qual é o nome? Creep Essa aqui A Creep Olha Elas são super pigmentadas E super macias Eu vou fazer um swatch rapidinho aqui No braço Pra vocês terem uma noção Mas se vocês quiserem ver O swatch de todas as sombras Vai tá lá no blog As fotos de todas as sombras O swatch de todas E o nome embaixo Então se você tá realmente interessada Na palheta Quiser ver como ela age na pele Como ela fica É legal dar uma visitada lá no blog também Que tem mais fotos Mas eu vou fazer um swatch rapidinho aqui pra vocês Deixa eu só pegar um papelzinho Pra limpar meu dedo Pra não alterar nas próximas cores Porque olha Ela é muito pigmentada Tá vendo? Eu fiz assim E ela já manchou a minha mão inteira E não sai Então eu vou passar um pouquinho de demaquilante Na minha mão Pra não estragar o swatch das próximas sombras Calma aí Então eu voltei Minha mão já tá limpa Braço disponível pra fazer o swatch E eu vou fazer o swatch de algumas Eu não vou fazer o swatch de todas Porque como eu disse Todas as fotos vão estar lá no blog Eu vou mostrar mais ou menos As que eu mais gostei Assim que eu achei mais bonita Então eu vou mostrar pra vocês Assim Que é essa daqui Que é um champanhe Com bastante shimmer Pra iluminar Ela é linda Eu vou passar tudo sem primer Então eu vou passar Vou pegar aqui um pouquinho com o dedo E vou passar aqui no braço Pra vocês verem Olha Vamos ver se a luz ajuda Vou desligar essa luz aqui Pra gente ver ela com a luz natural Tá vendo? Ela é um brilhantinho assim Bem suave E fica incrível Deixa eu ver onde tá papel Pra eu limpar o dedo pro próximo E ele fica incrível É bem macia E super pigmentada Agora eu vou fazer o swatch Deixa eu limpar meu dedo Da Health Baked Que é uma dourada Vou ligar a luz de novo Porque muda um pouco Essa aqui Essa aqui A Health Baked Que é a mais dourada de todas Porque essa smoke aqui Ela é um pouquinho bronze Eu acho que a mais dourada É essa Health Baked Então eu vou usar Vou fazer o swatch Vou pegar um pouquinho no dedo Olha Um pouquinho que eu peguei Já ficou super pigmentado E vou passar aqui embaixo Dessa sombra Vou desligar a luz E olha como ela é pigmentada Esse é um dourado Bem douradão mesmo É um dourado bem forte Não é tão amarelo É um dourado Com fundinho mais marrom Assim, mais forte Assim, tá bem brilhante E elas são super macias E pigmentadas Todas Não tem uma que esfarela Todas São todas muito macias Eu vou mostrar também pra vocês A Toasted Que é essa daqui Que é um marrom Um pouquinho rosado Tem bastante shimmer também Vou pegar um pouquinho No meu dedo Um pouquinho que eu peguei Vou passar aqui embaixo Olha As cores são lindas E todas as cores Que eu estou mostrando Tem shimmer Mas a paleta Tem cores mate também Eu vou fazer o swatch Com uma Pra vocês verem É porque Eu sou muito Brilhante Sabe Eu gosto de coisa brilhante Eu gosto de coisa com shimmer Então as sombras Que tem Essa cintilância Essa pigmentação Assim Com brilho Me conquistam Muito As mates São lindas também Mas As com brilho Eu Eu acho que são Incríveis Então Eu acabo fazendo swatch Só delas Mas eu vou mostrar Pra vocês Uma que não tem shimmer Agora Vou mostrar a Bucky Que é essa daqui Ela é um pouquinho Mais escura Que a Naked Dá pra ver? A Naked é essa daqui E essa é a Bucky Eu vou mostrar a Bucky Pra vocês Que é um marrom Sem shimmer Nenhum Ela é bem fosca Vou botar aqui Pra vocês verem Ó Ela não tem nenhum shimmer E ela é tão pigmentada Quanto as outras Tão macia Quanto as outras Não difere Na qualidade da sombra Esse brilho Mas dá pra ver Gente Que o brilho Olha que lindo É incrível E eu vou mostrar A última pra vocês Que é essa Gunmetal Que é essa azul Opa Que é essa azul Aqui Que ela tem um brilho Também incrível E eu vou mostrar Pra vocês Olha como ela pega A sombra no dedo Ela é muito pigmentada Olha aqui É linda É linda É muito bonita Essas sombras E são todas Super pigmentadas Deu pra ver Eu não vou fazer O swatch de todas Mas Pelo pouquinho Que eu mostrei Já dá pra ver Que elas são Super pigmentadas Super macias Não esfarelam E duram pra caramba Eu passei todas elas Sem primer Pra vocês terem noção Da pigmentação E da qualidade Das sombras Eu comprei essa paletinha Na Beauty Bay Eu paguei 53 dólares Acho que Eles cobram em libras Então foi 37 libras Mais ou menos E Tem que ter cartão internacional Eu contei a historinha Pra vocês Dela lá no blog Então se vocês quiserem ver É só procurar O post sobre a paleta Nas primeiras impressões Porque eu contei Que deu um probleminha No meu endereço E o carteiro Quase não me entrega A paleta E meio que eu fiquei desesperada Mas no final Deu tudo certo Então eu comprei por lá Se você tem cartão internacional E tá interessado Eu aconselho Se não me engano Ela já voltou pro estoque Que ela tava fora de estoque Demorou cerca de 48 dias Mais ou menos Demorou bastante Por conta desse problema No meu endereço Mas o site é bem tranquilo Eles disponibilizam o valor em dólar Mas te cobram em libras Então seu cartão Tem que ser internacional E se você não tem O cartão internacional Mas quer comprar a Naked Eu aconselho vocês A olharem no link Eu vou deixar o link aqui embaixo No site Fabulous Store Que é a da Vivi É super confiável Você pode comprar Sem cartão internacional E ela tem todos os produtos Ela te manda Todos os produtos Estão nos Estados Unidos Então são originais mesmo Não tem como ser réplica Fake Eles estão todos lá com ela Então ela te manda É super confiável Vem também rapidinho Cerca de um mês Mais ou menos E não precisa ter cartão internacional Então se você tá querendo a palheta E não tem essa opção A Fabulous Store Pode te ajudar Você pode comprar por lá E o link dessa loja Tanto da Fabulous Store Como da BuildBake Foi onde eu comprei Tá aqui no caixinho de informações Não esqueçam de dar uma passadinha lá no blog Pra olhar também as fotos dos swatches Que eu fiz E se você gostou desse vídeo Se você tá tão apaixonado Quanto eu pela Naked Dá um joinha Pra ajudar na divulgação Não esquece de se inscrever no canal E um beijo Até o próximo E um beijo 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 E um beijo